O Gabi, tem todos os desdobramentos do que aconteceu ontem, o Barcos Braz agrediu um torcedor, todo mundo foi para a polícia, ele vai dar uma entrevista coletiva, aparece amanhã ao meio-dia, para tentar explicar, vai dar a sua versão dos fatos, se isso influencia na final, se é mais um elemento para influenciar na final, ou afinal os jogadores já estão tão abandonados mesmo por todo mundo, que talvez eles mesmo tenham que resolver a vida deles sozinhos domingo e até mesmo hoje. Eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que incrementa a crise que a gente já vem debatendo há algum tempo no Flamengo e esses problemas internos, no que diz respeito ao São Paulo, ao adversário, se pode, de repente, deixar os jogadores mais confortáveis, ou considerando, além da vantagem do jogo de ida, essa problemática do Flamengo como uma vantagem também, eu não vejo dessa maneira, eu acho que o São Paulo tem de fechar os olhos para tudo o que está acontecendo no Flamengo e focar simplesmente no seu trabalho, entender que é um time diferente este ano, diferente do time que chegou na última temporada final do Sul-Americana, uma equipe, na minha opinião, melhor treinada, mais preparada para chegar a uma final e tem de fechar os olhos. O São Paulo já enfrentou o Flamengo na partida de ida como um adversário que já tinha problemas internos ali, a gente viu a questão da reunião que não teve a presença do Sampaoli, mesmo o comportamento dentro de campo, sem contar a parte tática, com aquele trio de ataque que ninguém estava esperando e que claramente não deu certo, que não funcionou e que só funcionou na cabeça do Sampaoli mesmo, e o São Paulo, me parece, já ignorava isso, já ignorava essas questões do Flamengo e focava no seu próprio trabalho. Para a decisão agora, no Morumbi, e com esse elemento a mais, que é essa briga envolvendo o vice-presidente com o Brunelho, São Paulo tem que manter o mesmo comportamento, fechar os olhos para o que acontece na equipe adversária e focar só no seu trabalho. Do lado do Flamengo, acho que a receita pode continuar no mesmo que eu já pensava antes desse episódio do Marcos Brás, que é, são tantos os problemas e são tantas as camadas que o Flamengo está lidando externamente, que os jogadores talvez tenham que se unir ali entre si para definir uma estratégia e para, de repente, colocar esses problemas de lado, as questões que tem contra o Sampaoli, por exemplo, para decidirem entre eles a maneira como querem jogar. A gente viu aí na escalação, me parece, que o Sampaoli deu um passo atrás, e como vocês já vinham debatendo com uma escalação diferente, abre mão daqueles três jogadores lá na frente para tentar mudar o jogo. Mas me parece que é o elenco mesmo ali, são as lideranças de dentro do Flamengo que podem fazer alguma diferença nessa final. Então, tem um peso para o Flamengo. É mais um elemento na crise extra-campo, mas para o São Paulo é fechar os olhos e continuar focando no seu próprio trabalho. Hoje entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, deve ter uma escalação diferente, uma proposta diferente do que o Flamengo vai fazer agora hoje, também, no meio de semana antes do compromisso, e tem que continuar no seu planejamento, porque é muito sério, é muito importante para a história do São Paulo o que vai acontecer no domingo. É a possibilidade de ganhar um título de maior relevância, porque nos últimos 11 anos só um Campeonato Paulista é a oportunidade de mudar a sua história. Então, não pode ser uma crise extra-campo do Flamengo que vai mudar os cenários para o tricolor paulista, Tironi. Exatamente. Até por isso o Dorival lá enfiou os dois pés até o joelho, não é ganho e tudo mais, agora vai entrar com reservas hoje, a gente vai falar do São Paulo já já. Agora, Mauro, essa é uma leitura minha, eu queria saber se tem sentido. Você que sabe muitas coisas do Flamengo. A impressão é que tem que ter um divórcio coletivo, né? A torcida está de parte, ele está divorciado do Marcos Brás. Então, os jogadores estão meio sozinhos nessa. E, nesse aspecto, o São Paulo está divorciado de todos. Só os jogadores entre eles podem resolver alguma coisa? E você acha que isso é o caminho para o Flamengo, diante de tanta coisa? Eu acho que não tem como ser só os jogadores, porque quem escala não são eles, nem quem escala é o técnico. Então, o técnico está envolvido de alguma maneira. No sábado, ele fez uma auto-sabotagem, com uma escalação totalmente equivocada. Então, se ele acertar na escalação, aí eu acho que a responsabilidade dos jogadores pode ser decisiva, eventualmente. Essa escalação de hoje, em tese, sempre com a sintese em letras bem grandes e luminosas, de preferência, isso pode ser um sinal positivo de que ele possa escalar um time mais adequado. É o contrário do que fez no primeiro tempo do jogo do domingo passado. Agora, a partir daí, é claro que em campo vai depender muito dos jogadores. Eu acho até que um ponto que é importante, o Marco Antônio falou dessa questão das organizadas, até fugindo um pouquinho da sua pergunta, Tironi, eu acho que a gente tem que também pensar no seguinte, uma coisa é a agressão do Marcos Braz, está errado, ele nem era para estar ali, ele é vereador, tinha que estar lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Tudo isso é o óbvio, ele não tem condições de continuar à frente do Flamengo, já deveria estar afastado, é mais um motivo para ele ser afastado do Flamengo, além do trabalho que não é bom nesse ano, especialmente. Ok, mas a gente não pode tratar como algo normal as pessoas, os personagens do futebol seriam tratados, seriam interpelados na rua. O jogador não tem que ser interpelado quando ele vai numa festa, o técnico porque foi no restaurante, o dirigente porque foi no shopping center. O torcedor não tem esse direito, não tem esse direito. Quer protestar? Ok. Compra o ingresso, vai no estádio e protesta. Até entendo que na porta do CT, que é o local de trabalho, você possa fazer um protesto, civilizado, sem bater em ninguém, sem atacar carro de jogador, carro de ninguém, sem atacar pedra. Você pode protestar, você pode se manifestar. Que nem se a gente vê nos filmes, o cara com aquela plaquinha lá na porta do tribunal, onde vai ter um julgamento, ele quer que o cara seja acusado, ou o cara seja inocentado, ou pelas ruas de Nova York. A gente vê isso no cinema, né? Isso acontece na vida real. Isso é um reflexo de um ambiente democrático. Você pode se manifestar, mas existem regras, limites. Você não pode agredir, você não pode interpelar. Então, quando o torcedor chega na porta de uma loja para interpelar o Marcos Braz, ele também não está certo. Quando uma torcida emite uma nota dizendo que vai caçar os personagens do clube porque está insatisfeita, também não está certo. A gente não pode tratar isso como normal. O erro do Braz não anula esse erro de conduta de torcedores que se acham no direito de interpelar as pessoas. Não tem esse direito, ponto. Não sei o que estou dizendo. Não, não tem. Não tem. O que é isso? Você vai ficar parado. Uma coisa é o camarada. Imagina assim, o Landinho resolve dar uma caminhada na praia. Acho pouco provável que ele o faça hoje. Mas vamos ver que ele vai caminhar na praia. Aí, de repente, o torcedor passa. Ô, Landinho, meu camarada. Pô, o nosso Mengão não está bom, não. Tudo bem. É uma coisa bem humorada e tudo. Você entende. Não é agressivo. Uma abordagem até brincando. Ou que ele fala de série. Pô, Landinho, o Flamengo está bom, hein? Assim não dá, pô. Ninguém vai brigar por isso. Mas o cara está na loja comprando um produto, seja lá o que for, presente ou não. Aí o sujeito para na loja. Ô, Braz, chega aí. Que chega aí, gente? Chega aí. Chega aí. Está no áudio lá, no vídeo, né? Vocês viram? Chega aí. Sim. Não funciona assim, amigo. Chega aí. Vem cá. Eu quero te dar uma bronca porque o Flamengo não está bem. Se a gente tratar isso como uma coisa normal, amanhã todo mundo vai ser interpelado na rua por qualquer um, num tom impetuoso, agressivo. Isso não é tolerável, gente. Então, esse torcedor tem que saber o seu limite. No domingo, as vaias ao Landinho, super pertinentes no Maracanã. Ao Gabigol também, que saiu, super pertinente. Jogou mal. Vai ser vaiado. Como ele pode ser aplaudido no domingo, você entrar e fazer um gol. Ok. Agora, na rua, no dia a dia, a gente não pode tratar isso como uma coisa normal, não. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou vendo muita gente tratando isso como se fosse um direito do torcedor. Não é direito. Não é direito. Ficar barrando pessoas na rua, peitando, questionando, na porta de loja. Eu acho que a gente está num caminho bem perigoso, sabe? De tratar como natural, como normal, algo que é errado. É errado. O direito do torcedor vai até um determinado ponto. E no caso ali específico, o Marcos Braz foi extremamente tolo, para dizer o mínimo, né? Porque ele poderia muito bem chegar naquele momento ali, embora, virar as costas e embora. Ou então chegar para aquele amigo, segurança dele e falar, olha, pede para os caras saírem dali. Se eles não saírem, chama a segurança do shopping. Que aí passa a ser um problema do shopping center. Eu estou aqui fazendo uma compra, eu sou um cliente. Aqui eu não sou o vereador, eu não sou o dirigente. Eu sou um cidadão comprando algo. E eu não quero ser incomodado por essas pessoas. Qualquer um de nós tem esse direito, gente. Se amanhã você chegar num shopping e for comprar alguma coisa, aí aparece um maluco, ela quer te perturbar, sempre cismou contigo. Você não é obrigado a ficar aturando um cara atrás de você, falando desaforos ou sei lá o que for? Não tem, não existe isso. Então tem muitas coisas erradas aí. E nada disso anula os erros do Braz, que deveria sair do cargo de vice-presidente do Flamengo. E não o faz. Aí é um mistério, né? Por que o Landim não abre mão do Marcos Braz na vice-presidência de futebol? Marco Antônio, meu caro, isso que o Mauro falou é um ponto, né? Parece que o verbo cobrar, ah, fulano tem que ser cobrado. Parece que alargaram os conceitos de que é cobrar. Cobrar virou-se ir no shopping center lá também e ou caçar o cara na rua e tudo mais, né? Acho que tem uma distância da sua insatisfação, a sua vaia e uma cobrança nesse aspecto em que pese todas as atrapalhadas do Marcos Braz ao longo do ano aí da diretoria do Flamengo. É exatamente isso que eu queria tocar. Acho que o foco que estão fazendo só em cima do Marcos Braz, eu acho uma injustiça. Ele errou, ele tem que pagar, ele tem que responder, agride e perde a razão, é uma frase feita, mas que é verdade. Tudo isso está certo. Agora, o foco é só o que o Marcos Braz fez. As torcidas organizadas não estão apenas xingando na rua, provocando, não. Eles estão ameaçando de morte, família, mulher dos jogadores, pelas redes sociais, mandando recado pelos telefones dos jogadores. Eu acompanhei aqui em São Paulo o Cacho, o Cacho, uma figura humana, bacana, decente, um grande profissional, o maior ídolo da história do Corinthians. Não fosse tudo isso, ameaçaram ele, a mulher, a filha. Tem cabimento isso? É o que eles estão fazendo? É o que eles estão fazendo? Isso é gangue, isso é coisa de bandido, eles agem como bandidos. Ameaçar alguém é complicado, é crime. Eu até não sei de todos os detalhes que aconteceu naquele choque, mas não acredito que foi uma bronquinha normal, não. O cara sair da porrada e ir para cima deve ter xingado a mãe, deve ter falado que é ladrão, ficou com o dinheiro da venda, do ingresso. Pô, são coisas intoleráveis isso. Ele errou, repito, como disse o Mauro, errou, errou, não teve cabeça fria. Mas precisava ver o que foi dito para ele também. E o que eu acho muito grave é o comportamento, as ameaças, as pessoas. Se você falar com qualquer jogador, vários já contaram isso, vários. Se você falar com qualquer jogador, se eles estão contra o que o Márcio Braz fez, acredito que não vai dar maioria, não. Porque eles sabem o que é jogar no Brasil. Isso é comentário dos jogadores da seleção brasileira, dos jogadores que estão lá fora. Eles comentam a diferença de vida, de comportamento, das pessoas lá fora saírem com a família, para jantar, para passear sem problema nenhum, são respeitados como pessoas. O Brasil não tem respeito nenhum. A última pesquisa do Datafolha, a coisa que mais preocupa o país hoje é a violência. De dez pessoas, seis pessoas, em cada dez, seis pessoas têm medo de sair na rua à noite no Brasil. Você imagina jogador de futebol, à mercê desses fanáticos que estão espalhados por aí. Esse é o grande problema. Eu acho que o problema maior nem a agressão do Márcio Braz, não. Repito, tem culpa, tem que ver o que aconteceu direito, punir se for o caso. Mas o que acontece no bastidor do futebol, com essas torcidas, com essas milícias, é uma coisa terrível, terrível. Tem jogador que vai embora, prefere ir fora, quando vem aqui ver qual é o ambiente que está no Brasil. Ora, a gente parece que, se não tocar nisso forte, parece que a gente está passando a mão para essa gente. Isso é crime, são bandidos. Não é como por quem ama, quem torce para o seu time, não tem um comportamento desse. Vou caçar, vou pegar, vou não sei o quê. E pior que fazem. Por que morrer um jogador assassinado por alguém com esse tipo de ameaça? Aí vai ser um grande escândalo. Mas o que está acontecendo já é gravíssimo. Falem com os jogadores. Falem com os jogadores dos grandes times sobre esse tema. Eles têm até medo de falar, mas eles sabem. Eles sabem o que acontece. Olha, a gente está com uma enquete aqui no ar que tem a ver, claro, com a rodada do fim de semana, com a final do fim de semana e com a rodada de hoje. A pergunta é, qual jogo de hoje terá influência na final da Copa do Brasil? São Paulo e Fortaleza? Goiás e Flamengo? Nenhum ou os dois? Vote aí. Quero dar mais um recado. Vocês estão vendo um QR Code aqui na tela, aqui do meu ladinho, aqui, desse lado aqui. Do meu lado, aqui, está apontando com a caneta. É o QR Code do WhatsApp Flamengo agora. É isso aí. Agora você encontra tudo, notícias sobre o Flamengo, ali no WhatsApp agora. Só você entrar nesse grupo aí e vai estar lá o Mauro falando. Vai ter muita gente falando sobre o Flamengo aqui do All. Tem também do São Paulo, tem do Corinthians, tem do Posse de Bola. Tem um monte de canal de WhatsApp aí agora do All para você acompanhar e ficar por dentro do seu time. Esse aí que está o QR Code na tela é o do Flamengo. Então, inscrevam-se no canal. Ô, Gabi, se a gente pegar lá, desde o dia que o Marcos Braz foi no vestiário e falou que o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, até agora dá para a gente fazer uma coleção da enciclopédia Barça de erros cometidos ao longo desse ano. Você acha que isso desemboca na final, nesse jogo decisivo, na finalíssima? Ou campo é campo, fora de campo é fora de campo? Olha, a gente vinha até falando em off antes de começar o programa, que se alguém tivesse conversado ou comentado, vou fazer uma previsão do que vai ser o ano do Flamengo e de tudo que vai acontecer, episódios extra-campo. Quem diria que a gente poderia ver soco na cara de preparador físico, confusão entre jogadores, mas essa confusão agora envolvendo o Marcos Braz e abro um parênteses para dizer que eu concordo com o que tanto o Bodão quanto o Mauro César disseram, mas também não vejo como uma novidade esse tipo de comportamento da torcida. Uma pesquisa rápida por invasão de CT ou ameaça a jogador no Google, a gente vai encontrar uma série de matérias e de episódios recentes que reforçam esse tipo de comportamento. Infelizmente, infelizmente. Fecha parênteses. Mas quem diria que o ano do Flamengo teria tantos episódios marcantes dessa maneira, episódios difíceis mesmo de se digerir que nada tem a ver com o futebol e que tem muito mais a ver com o extra-campo. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu acho sim que tem influência. Volto a dizer, como comentei inicialmente, se os jogadores entre si decidem fechar os olhos para o que acontece no externo, isso é difícil, porque você tem uma série de problemas, o seu vice-presidente envolvido numa confusão, num shopping center, num horário em que ele deveria estar trabalhando na Câmara dos Vereadores, não era nem no Flamengo. Você tem problemas com o seu treinador. Tudo isso é difícil de suportar, de passar por cima. Mas eu acho possível. Eu acho que o Flamengo tem qualidades individuais, tem um elenco que se conhece há bastante tempo, talvez não esteja sendo tão bem treinado como a gente imaginava que poderia ser e com o potencial que tem, mas é um elenco com capacidade de passar por cima disso. Então vai muito pela responsabilidade dos jogadores e por como eles vão conseguir driblar. Mas te respondendo mais diretamente, tem influência, é complicado, esse episódio tem um peso, ele incrementa a crise extra-campo que o Flamengo já vem passando, mas não necessariamente vai ser determinante. Eu não acho impossível, apesar de considerar o São Paulo como um pouco mais favorito por não passar por essa crise, por ter um bom relacionamento dos jogadores com o Dorival, por ter vencido a partir da ida fora de casa no Maracanã por um a zero, num jogo em que conseguiu ir muito bem e neutralizar as principais armas do Flamengo, o São Paulo tem um favoritismo. Mas eu não acho improvável o Flamengo conseguir fazer um bom jogo, levar a decisão para os pênaltis e ser campeão, ou ganhar no tempo normal, eu não acho improvável. É um elemento que dificulta, mas não necessariamente é determinante para impedir que o Flamengo seja campeão de novo da Copa do Brasil. Pois é, até porque tem jogador a besta, tem um monte de jogador, não tem o Gabigol, mas tem o Pedro, não tem o Pedro, mas tem o Arrascaeta que pode voltar, enfim, o time do elenco do Flamengo é muito mais forte do que o São Paulo, mas um momento muito ruim. Muito bem, a galera já está mandando mensagem aqui, o Paulo Fernandes fala, só gostaria de lembrar aos senhores comentaristas que quem cometeu o ato de agressão foi o Marcos Braz e seus capangas, que passada de pano lamentável. E o Jack, a cena do Braz e o outro cara chutando uma pessoa no chão, lembra brigas de torcida quando um cai e um monte vai para cima chutando com o pau e tudo que tiver na mão. E eles, qual a diferença entre eles e o Braz? Nojento e revolta, diz ele. Bom, só para explicar aqui ao Paulo Fernandes e ao Jack Oliveira e muita gente que está falando assim que estamos aqui passando o pano e defendendo o Marcos Braz, são coisas diferentes, só para explicar. Primeiro que nessa história toda tem um buraco aí nessa história, né? Há um momento ali que ninguém sabe o que aconteceu. Não é que o Marcos Braz saiu lá na loja e saiu distribuindo porrada porque estava com vontade. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabe o que é, né? Porque a agressão é num ponto que é um pouco distante da loja que o Marcos Braz estava com outra pessoa que não é o cara que chega lá para cobrar dele ou para fazer. Então, tem um buraco aí que não foi desvendado ainda. Esse é um ponto. E o segundo é que, como eu falei, alargamos os conceitos de cobrança. Todo mundo... Então, quer dizer que acontece alguma coisa e tem o direito de ir lá e xingar o cara numa loja ou fazer o que numa loja quando o cara não está nem no seu ambiente de trabalho, embora devesse estar, sim, na Câmara dos Vereadores. É o segundo vereador mais faltoso esse ano na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E claro que deve ser cobrado sobre isso, mas não dessa forma. Essa é a questão. Ninguém aqui está passando o pano para o Marcos Brás. Aliás, se há alguém que foi muito criticado ao longo do ano aqui no futebol brasileiro foi o Marcos Brás diante da quantidade de bobagem que ele e a diretoria do Flamengo fez ao longo do ano inteiro, desde o ano passado, desde quando ele gritou lá, Real Madrid pode esperar. Então, criticado ele sempre foi. Então, é isso. É só para deixar claro aqui. E o nosso papel aqui é de jornalista, não é de juiz, não é de policial. A gente faz aqui uma outra coisa. Alimenta um debate, uma conversa com algum nível. Aqui ninguém está aqui para passar pano, mas também não está para condenar ninguém de antemão. Muito bem. Tem uma notícia aqui. Oi, fala mais. Tironi, deixa eu falar sobre isso só um minutinho, por gentileza. Eu acho que o cidadão que faz uma observação, para dizer uma palavra bem suave, chamando de passada de pano, no mínimo ele espera que a gente chegue aqui e bata implacavelmente no Marcos Braz, que foi dito claramente por todos nós. Está errado. Não tem condição de continuar no Flamengo. Falando sobre isso, que ele não tem condição de continuar no Flamengo. Exatamente. Ele precisa sair, não tem clima, o trabalho dele não é bom, a rejeição é enorme, não tem motivo para ele continuar. Ele tem que organizar a vida dele, resolver os problemas dele fora do Flamengo. Isso está muito claro. Está muito claro. Está muito evidente. Mas não significa que nós devamos fechar os olhos para algo muito grave que acontece em paralelo, que é essa situação na qual o torcedor parece ter direito, o torcedor não tem direito de fazer tudo, gente. Existe um limite. É o limite da civilidade. Interpelar pessoas na rua, no restaurante, no shopping, na praia, no calçadão, no parque, para cobrar, isso não tem cabimento. Uma coisa é uma conversa, uma brincadeira. Vou repetir. O cara está passando no calçadão ali. Pô, está jogando nada, hein? Vamos fazer um gol domingo. É uma coisa. Agora, o cara chegar na porta de uma loja, se plantar na porta, aí, chega aí, chega aí, chega aí. O que chega aí, meu amigo? O que chega aí? Está falando com quem, rapaz? Que história é essa? Isso não existe, cara. Tem que ter respeito pelas pessoas. Você não gosta do cara, vai da porta do CT e fala num protesto. Civilizado. Vai no Maracanã e vaia. Que negócio é esse? Quer dizer, as pessoas acham assim, o torcedor pode, não, não pode tudo. O torcedor é um cidadão e existem limites. Há limites. E o Marcos Braz errou feio. Claro que errou feio. Foi dito aqui. Agora, uma coisa não lula a outra. É possível que todos estejam errados em escalas diferentes e que ninguém tenha razão. Agora, quando as câmeras do shopping mostrarem o início da briga, a confusão, teremos uma noção mais clara do que houve e até poderemos reformular algumas opiniões, poderemos até chegar a algumas conclusões, a polícia, etc, e tal, ok, vai chegar a suas conclusões. Mas, repito, o torcedor não tem o direito de interpelar a qualquer momento, a qualquer local, o personagem do futebol, como ele bem entender. Não é direito do torcedor. Ele pode até achar que ele tem, mas não tem. Não tem. Claro que não tem. Você imagina, o cara está jantando, aí entra o cara no restaurante e fala, ai, vou começar a cobrar o jogador porque ele perdeu um pênalti. não tem sentido, gente. E normalizar isso é abraçar a barbárie. Daqui a pouco as pessoas estão se matando por conta disso. Já não basta tanta violência com a qual a gente convive no dia a dia. É muita dificuldade de entender. Eu acho que é um problema cognitivo desses caras cujas mensagens você leu. Eu acho que paciência você tem para ler mensagens dessas malas, Xirone. Pelo amor de Deus. O Guilherme Ferraz fala que o pobre sendo chutado por um burguês vereador. Esse é o fato concreto. Não, não é um debate ideológico. meu caro Guilherme. Não é uma questão... Eu acho que um debate ideológico é o Flamengo anunciar a sua renda de 30 milhões, sei lá, 26 milhões no Maracanã Domingo e a torcida vaiá. E aí é válido. Porque a torcida entendeu que ela foi esfolada pela diretoria do Flamengo num ingresso caríssimo e ainda por cima o time perdeu. Isso sim. É um debate válido e um protesto válido. Então no dia que o Flamengo tem o recorde de renda do país, da história do país, ele é vaiado. A diretoria é vaiada por ter feito isso. Agora, ninguém sabe o que aconteceu lá exatamente ainda. Diga lá, meu caro Marco Antônio. Ô, Tironi, só para não passar que estamos passando pano no Marcos Brás, nem pensar, nem pensar nisso. Até a impressão que eu tive quando, pela imagem, pela pouca imagem que tem, quando ele sai depois da agressão, parece que está fazendo uma pose ali de fortão, parece um leão de chá por ali, sabe? Acabei de dar uma porrada em alguém. Eu condeno totalmente a atitude dele, mas condeno também o que as torcidas organizadas estão fazendo. Eu vi imagens da festa do Gabigol, muita gente riu, ria porque vaias para quem chegava na festa, eles gritavam piranhas para todas as mulheres que entravam ali. O que é isso? As pessoas ainda riam disso. Até na mídia, a gente riu disso. É um desrespeito total, total. É lamentável. E ainda tem gente que pensa que a gente está alisando para o Marcos Brasmo. Pelo amor de Deus! Olha, nós estamos vivendo dias feios, complicados. O debate aqui em cima disso está pegando, porque o Tiago fala de antemão, o cara foi filmado chutando uma pessoa no chão e limite da civilidade é não espancar alguém com capangas. Claro que não é, não é inaceitável em qualquer aspecto. O que eu estou falando é que não sabemos o que aconteceu antes disso. Não imagino que tenha dado um ataque nos capangas e os caras tenham ido lá. Mereciam a pucca, o moleque merecia apanhar. É claro que não, nunca ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência. A questão é, não é possível condenar ou então passar pano no inverso. Falar que o cara está certo de ir lá e xingar e tudo bem, é isso aí mesmo, não está valendo. Não, não acho que esteja. O guarda fala, sabe o que justifica essa agressão? O fato de ter ocorrido no Brasil, responsável por 20% dos homicídios no mundo. País onde o cidadão médio não se choca, se indigna, de fato, com violências diversas. É, guarda, é exatamente isso que a gente está falando. A gente está achando que tudo bem. O cara, tudo bem, o cara ir lá e xingar o outro, não tem problema, tem que cobrar mesmo. É só isso que a gente está falando. Ninguém aqui está defendendo o Marcos Braz. Ele é indefensável no comando do Flamengo e ele é indefensável como vereador. Inclusive, podia ter sido caçado pela Câmara dos Vereadores, que num dia de trabalho foi lá e falou que estava na Câmara e não estava. Estava lá comprando presente para a filha. Sim, esse cara deveria ser, inclusive, caçado. Enfim, e o Jack aqui fala, chutando uma pessoa no chão para mim é selvagem e não tem justificativa. Briga não é isso. Caiu no chão, aí tem que chutar até a morte. Claro que não, meu caro Jack. Mas, Tironi, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão achando aí, esses que estão escrevendo, que alguém está defendendo, ninguém está defendendo o chute do torcedor, cara. Exatamente. Pelo amor de Deus. O que a gente está dizendo é o seguinte, claro que o cara está errado, evidente, mas o torcedor não tem o direito de ficar interpelando pessoas da rua e cobrando. Na loja, no restaurante, onde for, na praia, no parque, no cinema, não tem, não tem. É simplesmente isso. Ficar peitando, ficar cobrando, parar na porta da loja e falar, vem cá, e aí, o time está jogando, não tem esse direito, cara. Ali é a vida pessoal do cara, ele não está no papel de vereador nem de dirigente. Isso vale para ele, vale para qualquer um. O Gabigol não jogou nada domingo, foi vaiado, foi vaiado. Foi justo a vaiada, foi justo a vaiada, não jogou bem. Ele vai embora para casa, ok. Se ele amanhã aparecer no restaurante, ou sei lá onde, ninguém tem o direito de chegar lá e peitar o cara, parar na mesa onde ele está jantando com os amigos dele, com a namorada, sei lá com quem, e falar, ô Gabigol, não está jogando nada, que negócio é esse? Você não merece? Não tem esse direito, cara. É o momento da vida pessoal dele, é isso que a gente está falando. Aí os caras estão confundindo, como se estivesse defendendo na agressão, ninguém está defendendo. O Marcos Braz não pode continuar no cargo por várias razões. Essa é uma delas, essa é a chamada gota d'água. E que gota d'água, né? Uma caixa d'água, assim, dentro do... Não é gota, é um negócio absurdo. É um oceano. Então, assim, é impressionante também, acho que é uma dificuldade cognitiva de entender algo tão simples, né? Pelo amor de Deus. Gente, vamos raciocinar um pouquinho, né? Vou partir do princípio de que vocês conseguem raciocinar. Faça-me um favor. Gente, seria só uma loucura se alguém estivesse defendendo aqui o Marcos Braz ou abrigo, ou qualquer coisa, né? Qualquer pessoa civilizada não faria isso e é o que somos.